Lula é presidente, ganhamos, corre a frente, corre a frente Tô ao vivo, tô ao vivo, calma aí gente, calma aí, calma nessa hora, calma, calma Pessoas, Lula foi solto, Lula já tá na rua, Lula já tá na rua, Lula já tá na rua, pessoas Lula já tá na rua, Lula já tá na rua, Lula já tá na rua, Lula tá solto, Lula tá nas ruas Lula já tá na rua, Lula já tá no lado de fora do cárcere, compartilhem pessoas, compartilhem Lula tá solto, Lula tá solto, Etna Lula livre, porra, Lula livre, porra, Lula livre, Brasil Tá na rua, agora é história Agora é realidade, Lula tá na rua, Lula tá livre, nós vamos gritar por todos os cantos do Brasil Lula livre, porra, Lula livre Pessoas, Lula tá solto, Lula pisou no lado de fora da Polícia Federal, Lula já pisou no lado de fora da Polícia Federal, Lula tá solto, Lula tá solto, Lula foi solto, Lula tá solto 93 dias, 93 dias, Lula tá solto, Lula tá solto, Lula tá solto, Lula tá nas ruas, Lula tá Bell Mustafa, Lula livre, porra, Lula quiser Vamos que vamos, tumulto, está acontecendo muita coisa, Lula já está na rua, Lula já está solto, Lula já pisou no lado de fora do cárcere político. Vamos, faz o trabalho pra mim, esquece as brigas, esquece as brigas, porra caralho, Lula solta, você vai brigar, buceta, que porra, os caras vão brigar na soltura do Lula, vamos que vamos pessoa, está dando treta, está dando briga, a ovelhinha, a ovelhinha, estou tomando cerveja, vai comemorar, o problema é seu, agora é comemorar, deixa a balança sozinha, vamos que vamos. Quero saber não, hoje não vem mexer comigo não, hoje pode tudo. Pessoas, hoje pode tudo, hoje é comemorar, Lula está nas ruas, eu vou tomar sim minha cervejinha, porque 93 dias que eu estou dentro de uma barraca de 2 metros quadrados e ninguém vai vir falar o que eu tenho que fazer, Lula livre, Lula livre, eu vou colocar aqui ó gente, é comemorar, porque que nós vamos comemorar, porque Lula está solto, 93 dias dentro de uma barraca, dentro de uma barraca aí ó, de 2 metros quadrados, entreguei o meu apartamento, estou aqui e hoje vale tudo, porque Lula já está na rua. Lula, o primeiro preso político de 2016, está livre. Estamos aqui com o pessoal da Mídia Ninja, muito obrigado por esses 93 dias de convivência, esses 93 dias que eu aprendi tanto com vocês aí da Mídia Ninja, viu? Muito obrigado, de coração companheira, muito obrigado. Hoje vale tudo, o pessoal está muito nervoso com a saída do Lula, ocorreu briga aqui, a ovelhinha foi meter a besta com a mulher aí, levou um contra de direita na cara, o marido dela foi tentar defender, levou outro de outro manifestante e é isso aí. E ó, posso falar, é comemorar, não estou nem aí não, a partir de agora é só comemorar, eu vou tomar minha cervejinha, vai ser festa a noite inteira, não quero nem saber, pessoal da Vigília Lula Livre, não vem falar que eu não posso tomar minha cervejinha aqui, que aqui não é lugar, eu posso, hoje eu posso, eu posso, porque eu lutei durante 30... Ô Jake, 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 deixa a briga, mano. Pessoal, o pessoal está brigando, em vez de comemorar a soltura do Lula, o pessoal está brigando, deixa os manifestantes pra lá, deixa tudo pra lá, pessoas, vamos parar a briga, vamos comemorar, aqui é comemoração, hoje é comemoração, hoje não é briga não, Lula Livre, Lula Inocente, Lula Presidente. Pessoas, ó, Lula foi solto, mas eu acho que foi dentro de carro, porque o helicóptero não saiu, o helicóptero que ele ia sair de helicóptero não saiu de helicóptero, deu um tomé aí em todo mundo, vamos ver o que vai acontecer. Toda a militância de esquerda, Luiz Inácio Lula da Silva, já está com o pé fora aí do cárcere, que era político, vamos que vamos. O pessoalzinho está chorando porque o Lula foi solto. É, quem, quem, cadê? Na frente daquela casa branca lá. Até agora, porque ela estava falando, é, vocês vão, 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 vão pra casa, que a gente não vai entrar. Chorando, Lula livre, Lula foi livre, Lula foi livre, minha gente. Gente, é oficial. Quando eu colocar que é oficial, qualquer oficial, confia em mim. Ele deu uma briga pra apresentar. Pra apresentar. Não, estou 93 dias aqui, minha mãe fala que eu não posso tomar uma lata de cerveja, lógico que eu posso. Tomei uma latinha de cerveja, estou relaxado, estava com a garganta sem voz já. E é isso aí, pessoas. Houve briga aqui com os manifestostes agora. Aconteceu de tudo, mas já é oficial. Lula já está com o pé, já, já está fora do cárcere político. Lula foi solto. Pessoas, o que acontece é o seguinte, colocaram um helicóptero, colocaram um helicóptero, nós achávamos que ele ia sair pelo helicóptero, ele não saiu pelo helicóptero, mas o Luiz Inácio Lula da Silva já está nas ruas. Luiz Inácio Lula da Silva já está nas ruas. Pessoal, as militância, vêm para cá. Vem para cá. Vem para cá, porque Lula vai vir aqui. Lula foi solto. Lula já está nas ruas. Não, pessoas. Lula está solto. Lula foi solto. Esquece Gebran. Esquece Gebran. Esquece Gebran. Pessoas, acontece o seguinte, o delegado, ao invés de acatar a decisão do desembargador, foi ligar para o Moro. O Moro falou que não era para soltar e o desembargador deu uma catracada aí no superintendente e ele liberou Luiz Inácio Lula da Silva. Eu estou sondando aqui para saber se Lula vai sair pelo helicóptero ou se ele vai sair pela... Se ele vai vir aqui. Eu não sei de nada. Aconteceu agora. Teve briga. Teve muita porrada aqui. A ovelhinha foi junto com os manifestantes. Pessoas, olha só. Foi o pessoal da comunicação, o pessoal da comunicação da Vigília Lula Livre, o pessoal da comunicação falou que Lula já está na rua. Até então eles tinham falado que tinha barrado o Alvará, mas agora eles falaram que Lula já está solto, que Lula já está fora do cárcere político. Isso é a informação. A fonte é a comunicação da Vigília Lula Livre, a comunicação oficial. Foi a comunicação da Vigília Lula Livre, que tem contato direto com Lula, falou que ele está solto. É, está solto, já era, foi. A notícia é larga. É, foi, já era, está solto. É presidente. Pessoas, olha, hoje eu não segui protocolo, hoje eu abusei do linguajar mais chulo, mas hoje vale tudo. Hoje não tem protocolo, não. Hoje é dia de comemorar. Conseguimos, companheiro. Opa, desculpa, eu estou vendo que você está... Desculpa aí, desculpa aí. Opa, desculpa aí. Pessoas, é porque ocorreu muita briga aí, ocorreu muita briga, porque os manifestantes levou um coro ferrado aqui para aprender a respeitar a militância de esquerda. Militância de esquerda que levou tiro, levou bala. Na madrugada do dia 28 de abril, um companheiro meu levou um tiro no pescoço lá no acampamento, onde sofreu um ataque, né? Foi divulgado aí. Ou seja, dois ataques que nós sofremos. E uma coisa que eu falo para vocês, pessoas. Valeu a pena. Tudo valeu a pena. Eu acabei que eu tive que trancar a minha faculdade aí há duas semanas. Se eu soubesse que ele ia sair hoje, eu não teria trancado. Mas, enfim, foi. Não me arrependo. Valeu a pena aí. 93 dias de luta. Foram 93, desculpa, companheira. Foram 93 dias de lutas aqui. Três dias em São Bernardo. O pessoal da Vigília Lula Livre acabou de afirmar que Lula está solto. Lula está solto, já está no lado de fora. E o superintendente da Polícia Federal levou uma catracada do desembarcador. Porque o superintendente não quis soltar o Lula e foi ligar para o Moro. O Moro falou que não era para soltar. Ou seja, ele usurpou uma função que é do desembargador. E o desembargador mandou solte. É, realmente, pessoas, está solto. O Lula já está na rua. O pessoal da comunicação. O pessoal da comunicação falou que já está solto. O pessoal da comunicação. O pessoal comemorou aí tudo, gritando, está solto, está solto. Não, não, foi agora. Depois que voltaram de novo. Por quê? Funcionou o seguinte, ó, pessoas. O superintendente, que é o Marcelo Valeixo, né? O superintendente presente. Ele ligou para o Moro que falou que não era para soltar. Sendo assim, o pessoal da Vigília Lula livre, o doutor Rosinha, estava falando que teria uma audiência de conciliação com os moradores agora no dia 16, mas depois, agora no final, falou que Lula está solto já. Vamos que vamos. Vamos compartilhando, pessoas. O mundo tem que saber que Luiz Inácio Lula da Silva está na rua e que será presidente da República Federativa do Brasil. Lula livre. Pessoas, agora são 16 horas e 34 minutos, no dia 8 de julho, segunda-feira, 93 dias de cárcere político e agora rompe. Agora acaba com essa anomalia jurídica, essa anomalia constitucional. E aí, ó, pessoas. Vamos lá. Está no site do TRF4. No site do TRF4, juiz de plantão, acaba de bater o martelo. Soltem sob pena de desobediência. Soltem Lula sobre pena de desobediência. Vamos lá. Companheiro, eu quero ler essa matéria. O documento eletrônico está aqui. O documento eletrônico. Vamos lá. O pessoal pediu a fonte de que Lula está solto. Dá licença, companheiro. Eu vou pegar o seu celular aqui. Vamos ler. Vamos ler aí, ó. Portal da Justiça Federal da 4ª Região. TRF4. Juiz do plantão. Isso foi que foi mandado para cá. Juiz do plantão, acaba de bater o martelo. Soltem sob pena de desobediência sobre o cabimento da apreciação da medida em sede de plantão judicial. Suficiente, trate-se de pleito de réu preso, conforme prever as normas internas do TRF4 e do Conselho Nacional de Justiça. Ademais, a decisão pretendida de revogação, a qual não se submete no atual estágio à repreciação do colega, foi devidamente fundamentada quando ao seu cabimento em sede o plantonista. Outro sim, extraia-se cópia da manifestação do magistrado da 13ª Bária, né, para encaminhar ao conhecimento da Corregedoria dessa Corte e do Conselho Nacional de Justiça, a fim de apurar a eventual falta funcional, acompanhada pela petição do evento 16. Por fim, reitero o conteúdo das decisões anteriores, determinando o imediato cumprimento da medida de soltura, no prazo máximo de uma hora. Face já está em posse da autoridade policial, bem como em contato com o delegado plantonista, foi esclarecida a competência e a vigência da decisão em curso. Liberem Lula sobre pena de desobediência. É isso aí, pessoas. Liberta um pouco. Já foi. Lula está solto. A liminar primeira foi caçada, aí o magistrado foi e caçou a outra a liminar, e a liminar vigente dá o prazo de uma hora para a soltura de Lula. Se Lula não for solto em uma hora, esses servidores aqui estarão cometendo desobediência, assim afirmou o desembargador do TRF4, Edna Dantas, coordenadora geral do acampamento Marisa Letícia. Peço que o judiciário brasileiro cumpra o mandato de soltura do presidente Lula. Nós estamos com o mandato em mão de soltura do presidente Lula. Então esse judiciário cumpra a Constituição brasileira, que tem que soltar o nosso presidente imediatamente. Nós estamos com o mandato de soltura do presidente brasileiro. Então ele cumpra, cumpra o mandato de soltura do presidente Lula. Se o judiciário não cumprir, nós militantes que estamos aqui, à frente da Polícia Federal, vamos cumprir o mandato de soltura do presidente Lula. Esses militantes aqui estão preparados para soltar o presidente Lula. E convido você que venha para cá, somar conosco, para soltar o nosso presidente. Nós precisamos de você aqui, para carregar o presidente aos braços dos brasileiros. Então esse judiciário corrupto, de direita, que tem lado e quem tem sigla, cumpra a Constituição brasileira e solte imediatamente o presidente Lula. Lula livre já! É isso aí, pessoas! Pessoas, vamos lá. Agora é oficial. Soltou uma primeira. Aqui não vai dar não. Vamos lá. Oficial. Oficial, pessoas. Teve uma primeira a eliminar. Essa primeira a eliminar pedia a libertação do Lula. O pessoal da superintendência não aceitou. Ligou para o juiz Sérgio Moro. O juiz Sérgio Moro falou que não era para soltar. O magistrado do TRF4 sentiu-se ofendido e determinou uma nova eliminar a soltura em uma hora sobre pena de desobediência. É oficial, companheiro. Vamos que vamos. Lula está nas ruas daqui uma hora. A superintendência da Polícia Federal, o TRF4, deu uma hora para que Lula seja solto. Uma hora para que Lula seja solto. É oficial. Informação Certo Liga. Desculpa. Pessoas, vamos lá. Vamos lá. Lula, tudo começou assim. Hoje cedo, o TRF4, o desembargador, deu uma eliminar para soltar Lula. A eliminar chegou aqui. Os servidores não aceitaram a eliminar e ligaram para o Moro. O Moro falou que não era para soltar. E esse outro, o desembargador, sentiu seu ego ofendido e deu uma nova eliminar. Uma hora para soltar o Lula. Se não soltar o Lula, eles responderão por desobediência. Uma hora que eles têm. Lula livre. Lula livre. Lula inocente. Vamos que vamos, pessoas. Moro na cadeia, que é partidário. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos lá, pessoas. Pessoas, eu peço desculpa pelo meu comportamento hoje. Hoje eu estou com um comportamento atípico. Estou muito emocionado. E quando a gente age com a emoção um pouquinho, a gente xinga. Manda os paneleiros enfiar a panela não sei aonde. Aconteceu de tudo. O paneleiro apanhou feio hoje aqui. Na outra entrada, o paneleiro foi chamar a filhinha do manifestante de esquerda e não sei o que. Ele não gostou, mandou uma de direita. A polícia chegou, deu o barraco. A ovelhinha apanhou aqui de uma mulher. O marido dela também apanhou porque foi defender. Respeita a militância de esquerda. Que aqui é Lula livre, Lula inocente e Lula presidente. Pessoas, entrem no site do TRF4, que lá vai estar a última decisão atualizada. O desembargador deu uma hora para que Lula seja solto. Se ele não for solto em uma hora, esses servidores aqui responderão por desobediência de uma autoridade de segunda instância, um desembargador do TRF4. Pessoas, o que eu falei para vocês? Que ocorreria uma guerra de liminares. Já foram três aí. A primeira mandou soltar, a segunda mandou prender e a terceira agora mandou soltar e deu uma hora. Se Luiz Inácio Lula da Silva, daqui uma hora, não estiver na rua, os servidores da superintendência da Polícia Federal responderão por desobediência. Isso é fato. Um grupo de fascistas ali que fica provocando o nosso pessoal. Só filma daqui. Vamos lá. Um cara me deu uma garrafa de água aberta e eu tomei. Vacinei, né? Se tem algum veneno, alguma coisa, guarda. Não joga para essa garrafa. Mas não é não, acho que era dos nossos. Se não for também, agora já era. Aqui, o helicóptero está lá ainda? Caraca, mano, o helicóptero sai... Ah, não, está lá, está lá, está lá. O helicóptero está lá ainda, olha lá. Está vendo lá atrás? Porra, onde passa? Oi? Na página do acampamento Marisa Letícia. Passa. Acampamento Marisa Letícia. E só para você. Ah, para mim, um dos anos em setenta e setenta e setenta e setenta. Um dos anos em setenta e setenta e setenta e setenta e setenta. São Lula. Guerras de liminares. Um mandou soltar, outro mandou prender, outro mandou soltar. É isso aí. Eles têm uma hora para soltar Lula para não responder por desobediência. Agora só falta Lula. Agora só falta Lula. Vitor. Ah, eu faço isso. Pode deixar. Segura aqui o futuro. Porra, uma cadeia. É isso aí, galera. Que é que o Victor é aqui? Continua, mesmo que no dia de hoje, enfrentar a fascista de direito, que está vindo na nova manifestação, provocar os nossos companheiros militantes, esses fantoches da Globo, os fantoches da FIEP, os patos da FIEP, eles não se conformam, porque, eu vou dizer, eles não têm candidato. Lula saindo, Lula saindo de helicóptero lá, o helicóptero decolou, o helicóptero decolando. Segura aqui, desculpa, Ed, não desculpa. Desculpa. O helicóptero está decolando, o helicóptero está decolando, Lula está saindo. O helicóptero, deixa eu ver lá, galera. Olha o helicóptero decolando, Lula está saindo, Lula está saindo. Eu vou dar um zoom aqui, olha. O helicóptero, o helicóptero. Olha o helicóptero, o helicóptero está saindo. O helicóptero está saindo, o helicóptero está saindo lá, pessoas. O helicóptero lá, olha o helicóptero saindo. Olha o helicóptero saindo, olha o helicóptero saindo, pessoas. O helicóptero, o helicóptero chegou. O magistrado deu uma hora para Lula estar na rua, para eles não responder por desobediência. Vamos que vamos. Se o helicóptero se subir, Lula tá solto. Se o helicóptero subir, Lula tá solto. Eu fui meio lá de perto, subi em cima da árvore. O magistrado, o desembargador, deu uma hora. Porque o filho da mãe, o filho, não sei porque pegaram ele em São Bernardo, né? O domicílio dele. Então o que que acontece, ó? O que que acontece? Vão levar pra lá. Então o que que acontece? O helicóptero passou e o helicóptero agora... Ó lá, ó, pessoas, o helicóptero. Ó o helicóptero, pessoas. Se o helicóptero subir, significa que Lula tá solto. O helicóptero tem que subir. O helicóptero tem que subir. Se o helicóptero não subir, Lula não está saindo. O helicóptero tem que subir. Pra significar que Lula está na rua, o helicóptero tem que subir. Tá subindo, tá subindo. Tá subindo, tá subindo. O helicóptero está subindo. Pode ser Luiz Inácio Lula da Silva. O helicóptero subiu. O helicóptero subiu. O helicóptero não subiu. Subiu, subiu. O helicóptero, ó lá. Ó lá o helicóptero. Subiu, pessoas. Será que é mesmo Luiz Inácio Lula da Silva? Porque o magistrado tá no site do TRF4. Ele deu uma hora para libertar Lula. Se Lula não for libertado em uma hora, esses servidores responderão por desobediência. O helicóptero subiu. Lula pode já estar indo nesse helicóptero, porque ele foi pegado no seu domicílio eleitoral, que é São Bernardo, e terá ser entregue lá. Vamos que vamos. Eu acho que sim. O helicóptero subiu. Lula livre! Isso sim é ganhar a Copa. Ganhamos a Copa. A Copa da Democracia. Vamos que vamos. Ganhamos a Copa, gente. Ganhamos a Copa da Democracia. Ganhamos a Copa da Democracia. Lula livre! Lula livre! Tá aqui, ó. Lula livre! Vamos que vamos, pessoa. É isso aí, companheiro. Deu certo. Deu certo. Tchau. Não tem como o Lula vir aqui agora, pessoas. Ele vai ter que passar um Bernardo, depois ele vai ter que voltar aqui. Vai lá, vai lá, vai lá. Fala agora, fala agora. Não deixe pra depois. Vai lá. Valeu a luta! Lula livre! Valeu a luta! Vamos lá, pessoa. Lula tá na rua. Lula foi liberado. Vitor, eu não vou dar ibope pra deputado que não esteve acampado aqui e agora vem querer fazer politicagem, não. Deixa que eu sou um telegrafista aqui, valeu. Não vou dar ibope aqui, não. Eu que fiquei aqui 93 dias lutando, agora pessoas em fazer politicagem aqui, não. Não vou dar um celular. Pessoas, entrem no site do TRF4. Entrem no site do TRF4. Pega o link. Cadê? Eu vou publicar o link aqui. O pessoal tá falando que não. os manifestoches. Que luta linda que tivemos! Fala, Leila Veloso! Eu sigo essa página aqui, ó. E aqui realmente fala, ó. Sim, sim, eu li. Tá no site do Lula, já tá em tudo, gente. Não adianta não, o Lula tá solto. 5 mil e caceta. Manda o link, manda o link. Estão pedindo o link, DK? Vou mandar o link, pessoas. Esperem aí, por favor. Manda, DK, manda. Muita. É resistência permanente pra fazer a campanha. A festa tá grande aqui em Curitiba, vermelhou. Todos aguardando a liberação de Lula. Que tem a possibilidade de já ter saído nesse helicóptero. Isso. Após qualquer falado que ele já tava na rua, a vigília noticiou e o helicóptero saiu. Então é Lula. É Lula. É Lula. É Lula. Ó, nossa. Ali na nossa raiva ali, ó. Manda o Lula livre ali, ó. Lula livre, DK. Lula livre. Lula presidente. Não, agora na verdade esquece Lula livre. Agora é Lula presidente. É Lula presidente. Ele já tá livre. Ele já tá livre, companheiro. Vamos que vamos. Valeu, brigadão. Lula presidente. Agora essa é a nossa hashtag. Calma, gente. Vocês vão ver Lula. Calma. Eu também tô ansioso, caraca. Eu também tô ansioso pra ver Lula. Vocês querem. Vamos respeitar aí. Nós vamos ver Lula. Pode ter certeza. Pessoas, acontece o seguinte. Que em uma execução penal, Lula, ele foi retirado do seu domicílio eleitoral em São Bernardo. Então ele vai ter que ser entregue em São Bernardo, mas eu acredito que ele vai voltar pra cá. Então, acontece o seguinte, amigo. Deu uma liminar. Primeira liminar soltando. O pessoal ligou pro Moro, falou que o Moro falou que não era pra soltar. O magistrado falou, deu outra liminar, falando que ele tem uma hora pra soltar sob pena de desobediência, porque o Moro é juiz de primeira instância e o desembargador é de segunda instância. Não pode ter a decisão contestada. Então, a vigília Lula livre noticiou aqui primeiro que no dia 14 teriam reunião com moradores, ou seja, que o Lula não sairia, mas agora acabou de noticiar que o Lula já está na rua e pousou um helicóptero e o helicóptero subiu rumo aí a São Bernardo do Cabo. Vamos que vamos. Vamos passar o Bernardo agora? Não, eu acredito, ainda não é oficial. Vamos dar agora, vamos dar agora, vamos dar agora. Vamos já, vamos já. Gente, eles vão levar o Lula embora, se eles não tem. Vamos lá, vamos ali, Lula. Lula já saiu pra São Bernardo, direto pra lá. Eu acredito que é pra São Bernardo, companheira. Mas ele não vai passar aqui pra falar com a gente. Ele não vai passar aqui pra falar com a gente. porque eu acho que é questão de execução. Ele foi retirado do domicílio eleitoral, então ele tem que voltar com ele pro domicílio eleitoral, que é só o Bernardo. Pula livre! Pula livre! Pula livre Pede para depositar dinheiro para nós não chamar o apoio para São Bernardo São Bernardo Aí Brasil, apoiadores do acampamento Marisa Letícia Estamos ao vivo nessa hora, esperando o nosso presidente sair para saudá-lo Mas o acampamento que está presente em São Bernardo Declarando todo o nosso apoio, toda a nossa resistência ao Lula livre Eu peço a você que apoia o nosso acampamento Que sempre doou dinheiro para o acampamento A maquia não está disponível Nós precisamos sacar dinheiro para alocar uma van e levar todos os acampados Para saudar o nosso querido presidente Lula Inácio da Silva Peço que vocês depositem agora Que amanhã a gente consegue sacar esse dinheiro Uma van para levar todos os nossos companheiros Nós são o Bernardo Os companheiros merecem Estão aqui há 93 dias acampados Levaram o tiro, levaram o bala Se 5 mil pessoas Cada um que está assistindo Não há 10 reais para a gente Nós conseguimos locar a van Manter nossos companheiros lá por 3 dias Alimentação Ida e volta Façam apelo Em gratidão A todos esses companheiros Que estão aqui Há 93 dias A esse processo Isso é a gratidão que nós temos que fazer por eles Peço a sua ajuda Dois e dez reais Para amanhã a gente ir para São Bernardo E locar uma van Agora, nesse momento Dois Nós precisamos locar uma van Hoje Para levar os nossos companheiros Para São Bernardo Agora Lula livre Oi Edna, eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar na descrição deste vídeo O número da conta Do Do Wellington Paiva Que é o Júnior Que é do financeiro Do acampamento Marisa Letícia Que Isso Que eu vou pedir aí Que nós vamos rumo para São Bernardo E nós merecemos Nós merecemos Só um minutinho Por favor Caramba Nós queremos para São Bernardo Fazer toda a cobertura agora Agora Pessoas Só um minutinho Pessoas Nós vamos para São Bernardo Nós precisamos ir para São Bernardo A cobertura agora A cobertura Eu vou fazer o seguinte A chamada Só colocar o número da conta do primeiro Aí ó Falei Aí ó Pessoas A Vigília falando A Vigília falando Vamos lá Beleza, beleza Vamos lá Beleza, vamos lá Gente A Oficial É Oficial É Oficial É Oficial É Oficial Pessoas É Oficial Volta Solta Lula livre Porra Solta o homem Solta 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 Obrigado, pessoas É isso aí, pessoas É isso aí, o pessoal é grato A Edna é tímida, mas é isso aí Você tem parte Na história do Brasil, Edna Você tem parte na história do Brasil Mulher guerreira Edna Dantas Edna Dantas, mulher guerreira Edna Dantas Obrigado. Salve companheiros. Venha para a vigília Lula Livre, quem está em Curitiba. Clima de luta aqui, todo mundo... Conferência. Clima de luta aqui na vigília, quem é aqui de Curitiba e estiver disponível, venha para a vigília. Vamos lotar as ruas aqui em torno da Polícia Federal. Vamos comemorar quando o Lula estiver na rua. Tudo indica, os ânimos estão aqui de luta, os companheiros estão acreditando na liberdade do Lula. Vamos ver se ele sai, vem aqui para a vigília. Vamos lotar as ruas em torno do Santa Cândida. E aproveitar para convidar os companheiros, nos dias 21 e 22 de julho, em São Paulo, Conferência Nacional Aberta dos Comitês de Luta contra o Golpe, em São Paulo, na quadra dos bancários, no dia 21 e 22 de julho agora. Entre no site lutocontragolpe.com.br, inscreva-se, forme comitês. Vamos lá reunir a linha de frente e de toda a militância da luta contra o golpe. Vamos fazer lá uma grande conferência em São Paulo, nos dias 21 e 22. E você que está em Curitiba, venha para a vigília. Vamos lotar as ruas em torno do Santa Cândida. Não vamos confiar na justiça burguesa capitalista. Estamos aqui com a companheira linda, da Bahia. Eu posso dizer que o companheiro Rui Costa Pimenta, desde o princípio, ele falava é Lula ou nada. Lula ou nada, exatamente. Oito anos do presidente se entregar, nós já estávamos panfletando na Paulista e no ABC contra a prisão do Lula. O companheiro Rui Costa Pimenta, defensor do Lula e da democracia do Brasil. Vamos que vamos, vamos que vamos, pessoas. Ô, Júnior! Pessoal e galera, a festa continua aqui, nosso presidente está solto, nosso presidente está livre. Agora a democracia pode se beneficiar aí, a dar seus passos novamente, a rumo à igualdade social, a rumo a... A gente vai ter que tirar a bandeira do PT daqui. Agora não quer nada, tudo jogado. Estou errando minha própria cinto, faço isso. Pessoal, só um minutinho. Só um minutinho que eu estou tentando ler aqui a decisão. Eu estou tentando ler aqui a decisão que fala e já está faltando agora 10 minutos. Por quê? O que aconteceu? O desembargador, ele liberou um aliminar de manhã, 10 horas, pedindo a soltura do Lula. Os servidores públicos aqui não acataram a decisão, ligaram para Moro, ligaram para Moro. Quando ligaram para Moro, Moro falou que não era para soltar. Então o desembargador deu uma nova decisão. A nova decisão diz que se dentro de uma hora Luiz Inácio Lula da Silva não for solto, esses servidores aqui responderão por desobediência. E já se passaram 50 minutos, nós temos 10 minutos aí para Lula sair por aqui. Porém, eu já acredito que Lula já está solto. Por quê? Porque foi preparado um helicóptero e nós que somos aí da área do direito sabemos que a execução penal pegou Lula no domicílio eleitoral, que é São Bernardo, e tem que devolvê-lo para o domicílio eleitoral. Sendo assim, Lula pode estar na rua e se não estiver, daqui 10 minutos ele estará saindo aqui e eu vou mostrar para vocês em primeira mão. Quer dizer, em primeira mão não, tem todo mundo filmando. Vamos que vamos. Vamos. Pessoas, olha só, Paulo Pimenta, Paulo Pimenta, ele acabou de postar, o novo despacho do desembargador foi expedido às 16 horas e 4 minutos, ele determinou, fechou só. Pessoas, só um minutinho, eu peço que não me riquem, porque vocês derrubam a minha live. Vamos lá, o novo despacho do desembargador foi expedido às 16 horas e 4 minutos, ele determinou o imediato cumprimento da medida de soltura, no prazo máximo de uma hora, ou seja, até às 17 horas e 4 minutos, Lula deve estar livre ou a Polícia Federal estará cometendo crime de desobediência, de desacato. 17 horas e 4 minutos, Lula tem que estar saindo agora, mas eu confesso para vocês que Lula já saiu, sabe por quê? Porque o helicóptero, a execução penal, pegou ele no seu domicílio eleitoral, que é São Bernardo. O helicóptero saiu, foi levar ele em São Bernardo, então Lula já não está mais preso, Lula já não está mais no caso político. Isso é opinião minha, viu pessoas? É questão aí de direito, mas não importa. Lula saindo de avião, saindo andando, saindo nadando, saindo do que for, não importa. O que importa é que ele saia para o braço do povo. Só um minutinho, já me esquece. Obrigado. Porque ele não está mais no caso. Já não está mais não. Foi para corpo de delito? Eu acho que foi para corpo de delito. Ou direto para São Bernardo, que é o domicílio eleitoral dele. Pessoa, só um minutinho. Eu vou buscar mais informações para vocês aqui. Só um minuto. Foi libertado. O pessoal da Vigila Lula Livre acaba de dar um recado. É agora, Lula já está nas ruas. Vamos lá, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver isso daí. Ele possa aqui, mas em condição que vai ser. Ele vai se aproximar para dar um oi para nós. Olha, Lula vai se aproximar. Deixa eu ver. O pessoal da Vigila se jogar aqui, né? Você sabe mais também como é que o Lula é. Ele adora se jogar no meio do povo, porque sabe que o povo ama ele. Porém, para que ele, por acaso, possa vir aqui. Nós precisamos recuar, crescer. Pessoas, eles estão dando informações aqui, porque Lula está aqui. Lula não pegou o helicóptero. Lula vai descer aqui. A Vigila Lula Livre está pedindo para a gente recuar, para Luiz Inácio Lula da Silva passar. É o que eu acho. Vamos ver se é isso mesmo. Eu vou verificar se é isso para vocês aí. Por medida de segurança, nós vamos ter que recuar para Lula poder passar. Pessoas, vamos dar um recado aí. As pessoas que chegarem a Lula, já fez a sua tietagem, sai e deixa outro. Porque é muita gente que vai querer abraçar Lula. É muita gente aí que vai querer falar com Lula. Não vamos contar história para Lula, não. É só dar um abraçozinho e sair de fuga. Beleza? Vencemos, pessoas, vencemos. O quanto eu estava cansado. 93 dias dormindo dentro de uma barraca. E agora eu vou ser liberto junto com Lula. Porque eu estava preso junto com Lula. Porque Lula falou que nós deveríamos ser os seus olhos. Que nós deveríamos ser as suas pernas. Que nós deveríamos ser o seu olhar. E eu fiz o que o nosso líder maior. O maior líder de esquerda da América Latina. Saiu, companheiro. O companheiro trouxe sorte, né? Visitou o acampamento. Olha que lindo. Eu achei que era a estrela de PT. Pessoas, o senhor visitou o acampamento hoje pela primeira vez. Visitei o acampamento hoje pela primeira vez. Com uma grande alegria. Chorei, me emocionei. E a emoção ainda reverbera dentro do meu peito. E é Lula livre. Brasil livre. E vamos em frente, companheirada. É isso aí, pessoas. Boas. Vamos que vamos. Que a resistência não para. Olha o Boulos ali. Olha o Boulos. Boulos. Olha o Boulos aí, ó. Boulos está chegando aqui. Boulos. Boulos está chegando aqui. Dá uma foto do cara. Esse é o cara. Boulos, você é o cara. O senhor é o cara. A FDG nos dá parabéns. Vamos que vamos. Boulos, você é o cara. Você fez. O senhor fez. O senhor fez algo que desmontou o processo aí. A farsa jurídica. Ocupou o triplex do Guarujá. E mostrou que não ocorreu reforma. Vamos que vamos, pessoas. Fala com a galera, Boulos. Vamos acabar com essa farsa de vez. Vamos tirar o presidente daí. Aê, é isso aí, Boulos. Vai lá, Boulos. Fala, Boulos. Depois a gente bate um papo aí. Vamos que vale. Vai lá, Deká. Vai junto, Deká. Olha, Lula vai vir aqui, mano. Lula vai vir. Lula vai vir aqui. Eu tenho que seguir o Boulos. Vamos seguir o Boulos aqui. Lula vai vir aqui, pessoas. Lula vai vir aqui. 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 Boa tarde, presidente Lula Boa tarde, presidente Lula Pessoal, vamos nessa batalha desses dias todos aqui Também saudar todos os trabalhadores e trabalhadoras nessa América Latina que tem sofrido ataques. Na semana passada, mais três dirigentes sindicais, professores da Colômbia, foram assassinados. E nós não podemos permitir esse estado de exceção que tira a vida de companheiros e companheiras nós. Nem do MST, nem da juventude, nem da população negra, nem de nenhum trabalhador. Companheiros e companheiros da Colômbia, presente! Companheiros e companheiros da Colômbia, presente! Sou da mídia, sou da militância e acampamento de Mariceletista. Sou da mídia, querido, eu estou no 93 dias. Pessoas, o pessoal do MST, o pessoal do MST da CUT, eu estou no 93 dias acampado e não posso passar. Vou falar agora, qual que é o seu nome? Eu vou procurar então o Bajo, porque eu começo com o Bajo e vou falar que você não deixou eu passar 93 dias dentro da barraca. Estou no 93 dias, vou falar. Aqui ó, eu pedi para passar que eu estou no 93 dias, sou da mídia. Posso passar? Vamos lá, vamos começar, vamos começar. Pessoas, vamos começar, vamos começar. Tudo bem? Sou o DK Edison, estou no 93 dias. Beleza, pessoas, então vamos fazer, vamos mudar o foco. Eu sempre elogiei o MST, sempre falei bem do MST, sempre, sempre. Beleza, vou esperar, vou esperar, vou esperar. Vou conversar com a coordenação. Vou esperar. Vai conversar com a coordenação. Pessoas, eu vou conversar aqui. Eu acredito que o pessoal que está aqui do MST não tem o entendimento, está equivocado. Eu vou verificar aqui com o Bajo, com o pessoal, porque foi 93 dias, 93 dias em uma barraca de dois metros quadrados. E o pessoal do MST não deixou eu passar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, foi essa daqui, que não deixou eu passar. Vamos lá, vamos lá. Mano, estou defendendo o MST há 93 dias, há 93 dias que eu estou defendendo o MST. Defendendo que dia e noite eu levei bala, fui perseguido e não vou poder passar. Isso é um desrespeito, isso é um desrespeito. Vou denunciar isso daí. Vou denunciar, vou falar com o Bajo. Eu despretei com o Bajo esses dias e vou falar novamente. Entendeu? Vamos lá, estou 93 dias e tenho direito, enquanto mídia, porque a rua é pública. O MST não é polícia militar. Vamos lá. Segura, segura, segura. Calma, calma. Calma, calma. Não adianta ficar nervoso. Calma, já. Mano, está todo mundo nervoso, está todo mundo nervoso. Eu falei com ele, mas aí não é eu. Mano, mas é um desrespeito, é um desrespeito do MST. Eu sempre defendi o MST, eu defendo o MST. Entendeu? Você agrediu o cara, isso não fala. Ele é o meu marido, ele é o meu companheiro. Eu tenho o direito de fazer, eu tenho o que acontece. Ele, se ele sentiu ao vendido, ele faz o boletim de ocorrência. Entendeu? Eu estou aqui há 90 dias. Pessoal, pessoal do MST, não deixou eu passar. Eu estou há 93 dias, eu dormindo em uma barraca de 2 metros quadrados. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos rasgar o verbo aqui com o MST. Vamos aqui, vamos aqui. Ô, Bajo, vamos falar para o Bajo aqui. Vamos direcionar uma live para o Bajo. Vamos direcionar aqui uma live para o Bajo. Pessoal, é o seguinte, ó. O MST, que eu sempre defendi, eu estou... Esse espacista foi impedido de não... Tira o Vitor aqui para mim, por favor. Esse espacista foi impedido de não... Tira o Vitor aqui para mim, por favor, Ed. Eu vou pedir pela última vez. Tira o Vitor. Tira o Vitor. Ele que melou a minha entrada lá. O Vitor, tira o Vitor, por favor. Pessoal, o que acontece é o seguinte, ó. Eu sempre defendi o MST. Vocês estão aqui. Eu falo que o MST... Tem espaço para trabalhar, para poder agir. Vai, vai, vai. Vamos lá, pessoas, vamos lá. Vamos lá. Pessoal, está todo mundo tenso. Está todo mundo nervoso. Eu não abro mão de estar perto do Lula. Eu não abro mão de estar perto do Lula, porque eu estou aqui há 93 dias. Lula, eu te amo. Vamos lá. Lula, eu te amo. Lula, eu te amo. Lula, eu te amo. Vamos lá. Lula, eu te amo. Por fora, Ed. Por fora ali, ó. Por fora. Lula, eu te amo. Lula, eu te amo. Estou morrendo a nossa entrada ali. Eu estou com 500 mil visualizações. Quero ver se vocês vão fazer. Daqui a pouco tem uns músicos aqui conosco. Tereza foi chamar ali para continuar aqui animando a nossa festa. Vamos lá, pessoas. A Edna Dantas, do acampamento Marisa Letícia, vai conversar agora com o pessoal do MST. Lula livre! 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 Pessoal, vocês viram essa hoje nas redes sociais? Que o Vaticano, que o Papa Francisco, se ele não fizer isso, tem que receber o impeachment. Que nós temos que canonizar o Lula, porque ele conseguiu um grande milagre hoje. Dois juízes trabalhando em férias. Esse é um milagre, é um milagre. Mas aqui não, aqui não, aqui não. Nós queremos saber que garantia a liberdade dele. E até agora a Polícia Federal se construiu. Só um operário... Só um operário aprendeu a dizer não. Mas espero que ele já esteja no processo de liberação. Muita gente aqui conhece o poema Operar em Construção. Ah, não, pera aí. Tem o cabo aqui. Gente que despeja, não sabe? Mano... Tem o cabo aqui. O que é que você vai te sentir? O que é que você vai te sentir? Se impedir que eu vou te votar, se eu não ser. Não, a gente não vai te sentir. Vou te sentir. Não, não, não. Eu vou te sentir, não. pra você não, tá beleza Edna, beleza, beleza, fechou, fechou, pessoas eu peço desculpa aí, eu peço desculpa aí, já foi resolvido aqui, tá todo muito, muito tenso, todo muito, muito nervoso, não, não tenho, tenho, ixi, pior que eu tô, deixa eu só te mostrar pra você ver que não é, tá vindo, eu tô diretamente, todo mundo sem bateria, pessoas o que acontece é o seguinte, tá todo muito, muito tenso, todo mundo muito nervoso, eu tô 93 dias acampados em uma barraca de dois metros, eu já tô assim um pouco meio estressado e aconteceu algumas coisas, eu peço desculpa aí pro pessoal do MST, vai lá Edna, toma aí. Estamos nesse momento todo solidário e estressado, por quê Decaro? É que depois de 93 dias de resistência, embaixo de chuva, de frio, de geada, levamos tiro no nosso acampamento, a gente não aceita ficar longe do presidente Lula, eu e o Decaro estamos aqui representando no acampamento Marisa Letícia pra dizer pra você e registrar todos os minutos do nosso presidente Lula, certo? Então aqui, calma, Brasil, calma, apoiadores do Lula que nós vamos transmitir ao vivo, cada segundo da saída do Lula. É isso aí, pessoal, nós somos uma família, brigamos, lutamos por Lula livre e numa família de vez em quando tem uns desentendimentos, tem uns desentendimentos, esse desentendimento já foi resolvido, né? Vamos deixar pra lá, vamos bola pra frente, né? Mas enfim, depois eu quero fazer um pronunciamento aí pela página do acampamento, pela página da Nova Militância, eu vou poder falar o que quiser. Tenho um grande respeito e uma grande admiração pelo pessoal do MST, sempre falo deles, falo que eles são o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, falo com eles que sem eles não ocorreria a Vigília Lula livre, mas um deles, uma pessoa que acho que não estava com a informação muito bem, também eu acho que eu não estou identificado, tenho que compreender também, mas já foi resolvido, já está tudo resolvido. Valeu, Edna. Pessoas, está cheio, está lotado, vamos compartilhando, vamos compartilhando, pessoas. Vamos que vamos, pessoas. Vamos aguardar aí, Lula pode sair, Lula pode passar aqui, Lula pode passar a qualquer momento. Vamos que vamos. Pô, a gente está aqui com os nervos, a flor da pele, pessoas. Peço desculpa mais uma vez, peço desculpa, peço desculpa, peço desculpa, porque hoje não estamos seguindo o protocolo, hoje nós não estamos seguindo aí nada, está acontecendo muita coisa, já militantes aí do acampamento Marisa Letícia já foram detidos, foram liberados, teve briga com os manifestoches, é muita emoção, aconteceu muito. Eu estou muito nervoso, Cláudia Sampaio, mas eu não consigo me controlar, eu vou tentar controlar para não adentrar na esfera jurídica de outras pessoas, mas aqui funciona. Beleza, ó pessoas, acabei de receber aqui um recado que eu vou passar para vocês. Pessoal aí do acampamento Marisa Letícia, permaneçam aí para não deixar o acampamento sem ninguém, porque a Edna e os demais estão aqui e você poderá acompanhar aqui ao vivo, você poderá acompanhar aqui ao vivo a soltura do Lula. Deixa eu ir aqui, porque tem um lugar aqui que a gente não pode passar, mas a gente estamos aí no ápice da felicidade, no ápice da emoção e quando nós estamos aí no ápice da felicidade, no ápice da emoção e cada um... Mano, já aconteceu de tudo aqui, mas vamos lá, eu vou beber uma água aqui, eu vou me acalmar aí e vou dar prosseguimento, né? Mas é porque vocês não estão aqui, viu gente? Aqui os nervos estão a flor da pele. A única coisa que eu reivindiquei é o direito de estar junto com o pessoal da imprensa de esquerda que já estou. Vamos que vamos, pessoas! Vai lá, fica à vontade. Olha, eu não acredito nisso, mano. É, aqui, deixa eu te falar, ó. Pedi pro menino colocar o limpo lá e já vou falar aqui. Pessoas aqui... Não, não, beleza. Olha o Boulos, eu vou filmar o Boulos gravando ali. É, tipo, 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 é, tipo... Pessoal, nós estamos aguardando o Lula, viu? Ah, isso é derruba do ninja? Eu acho que ele já entrou aqui, mano Aí, ó, estamos aguardando a saída do Lula Estamos aguardando a saída do Lula aí Lula pode sair a qualquer momento Hoje aconteceu aí uma guerra de liminares Saiu uma liminar logo cedo, às 10 horas Decretando aí a soltura de Lula Depois, a ordem chegou aqui Os servidores daqui foram ligar pro juiz Sérgio Moro Que falou que não era pra soltar Só que o juiz Sérgio Moro é de primeira instância E o desembargador é de segunda instância, é tribunal Mandou soltar em uma hora Que acabou às 17 horas e 4 minutos Mandou soltar Sob pena de desobediência E nós estamos aqui, ó Tem o pessoal ali, o doutor Rosinha Partido dos Trabalhadores O Vaione, tem também ali o Boulos O pessoal está aguardando aqui A saída de Luiz Inácio Lula da Silva A militância, os simpatizantes Já tomaram as ruas aqui Vamos que vamos Pessoas, está cheio A praça está cheio Vai, vai, vai Qual é o vizinhado? Vou lá Vai, vai, vai Você vai, vou lá Pode descer Ó Vaione, como é que está as coisas aí? Manda a palavra aí, manda um abraço pra galera aí Manda um recado pra galera aí Estamos ao vivo, manda um recadinho Só um recadinho a gente desce, combinamos? Então manda um recadinho aí pra galera Eu acho que em 3, 4 minutos Estamos conversando lá com a direção da Polícia Federal E Polícia Militar Pra ver se o presidente pode passar aqui Por causa de uma questão de segurança Sim E a princípio não acreditou do que ele vai passar O pessoal está me ligando e derrubando minha live Beleza Avisa aí quem é que está pronto Pegai, se ele sair a gente vai fazer os filhos Eu estou sem bateria Mas somente eu quero daqui Tem bateria aqui? Tem Incrível Pela bem Pessoas, estamos aguardando Lula Estamos aguardando Lula Eu conversei aqui com o Vaione E ele falou que a qualquer momento o Lula pode passar Mas que está analisando a possibilidade da segurança do Lula Porque nós estamos muito emocionados Então nós podemos querer abraçar Lula Apertar ou até mesmo machucar Lula Então pra segurança dele Vai ver qual que é a melhor forma Mas eu conheço Lula Lula ele vai falar com a população Isso eu tenho certeza Entendeu? Porque é Lula Lula é Lula, né? Vamos aguardar aí Vamos aguardar aí pra gente ver A Praça Olga Bernário Que era aí o centro de resistência, né? Porque agora vai deixar de ser Porque Lula já está fora do cárcere político Já acabou aí a ruptura constitucional A anomalia jurídica O estado doentio O estado nocivo Esses servidores públicos de alto escalão Que se partidarizaram Tornaram-se ativistas Militantes da direita Utilizaram a máquina pública Para caçar a ideologia política de esquerda, né? Apareceu aí Um desembargador do TRF4 Que entende que Há uma anomalia jurídica Que há uma ruptura constitucional Que os direitos do Lula Estavam sendo ameaçados E mandou liberar Lula aí E o povo está na rua E Lula sairá nos braços do povo Vamo que vamo Vamo que vamo Vamo que vamo Vamo que vamo Lula vai sair Isso que importa pra gente Gente, isso que importa Lula vai sair Já teve ali Algum tumulto do outro lado Com a mídia tradicional Já teve aí, ó O que acontece? Nós somos uma grande família Que lutamos pelo Lula livre E toda família, às vezes Tem uns desentendimentos, né? Pessoas Ainda mais num dia histórico como esse Ainda mais em um dia como esse Que é o dia em que Luiz Inácio Lula da Silva Está livre do cárcere político Encerrou Foram 93 dias Eu quero perguntar Quem é que vai pagar Esses 93 dias Que Lula ficou em um cárcere político? Quem? Quem? Nós precisamos de sol aqui Vamos, ajuda a cuidar do rio Nossa, que dia, hein? Que dia Cara, não tem uma bandeira do PT ali no meio Cara, só tem uma bandeira do PT ali no meio De outros partidos, né? E o bander é o nosso Vem uma lá no fundo pro PT, ó Ela, uma lá no fundo Quem não vai tocar, não vai cantar, não vai coordenar Por favor, água só Para tentar Nossa, a bandeira é carregada Isso, pode colocar aqui que ele vai carregando Não, mas não tem condição Nós queremos que ele venha Não, deixa a nossa bandeira do PT ali no meio Não, não 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 Estamos todos muito felizes, muito emocionados, muito ansiosos e ansiosas, então vamos ficar bem tranquilos. Pessoal, hoje é um dia histórico, hoje é um dia histórico por muitos motivos, muitos motivos. O operário que representa os operários do Brasil, o operário que era um operário em construção e se transformou num operário construído, mostrando a riqueza. Quem constrói essas casas, que tem horas a terceira construiu, é histórico, porque nós vamos conquistar a libertação do nosso presidente e também porque nós fizemos dois juízes trabalharem em mistérias. Eu conversei com o Vaione e ele me afirmou que tudo é procedente, ele está ali, ele falou que tudo é procedente e que estão estudando a melhor forma, porque eles estão com medo para garantir a segurança de Lula, como que vai fazer para ele vir aqui? Porque a Praça Olga Benário está cheia, está repleta, está tomada de uma ponta a outra e a segurança do Lula corre risco. Não segurança de atentado, mas segurança de tietagem, porque o pessoal vai querer chegar no Lula, abraçar tudo e ele é um senhor de 72 anos, né pessoas? Obrigado. 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 Pessoal, nós estamos aguardando aqui Luiz Inácio Lula da Silva, que pode vir aqui sim, viu? Eu conversei com o Vaione, entrevistei ele ainda agora há pouco, e ele falou que está estudando uma forma segura de resguardar a integridade física do Lula, porque o Lula vai ser tietado aqui, o pessoal vai querer chegar junto do Lula, e de uma certa forma, nós temos que tomar cuidado, porque aí todo mundo junto em cima aí, para querer abraçar, para querer apertar, e já viu, então realmente isso aí é prudente, de tomar esse cuidado aí. Eu falo assim, né gente, é o povo de esquerda que vai querer aí abraçar Lula, e isso, né, é muita gente, na hora da emoção, vai querer dar abraços muito fortes, nós temos que tomar cuidado, e o pessoal está vendo aí a melhor forma, aí ó. Pessoas, a Sandra Lima pergunta assim, ó, mas ele já está solto? Sim, ele já está solto, tá? O pessoal do PT está decidindo aí, ó, falei com o Vaione, e ele falou que ele pode vir aqui, só que está vendo uma forma segura, né, para resguardar a integridade física do Lula, porque a tietagem vai ser muito, né, a tietagem vai ser muito aí, porque o pessoal, a praça está cheia, a praça está lotada aí de uma ponta a outra, vamos junto aí, vamos nessa pegada aí, gente. Chegou o dia, 93 dias de cárcere político, e a liberdade de Lula, ela sai agora. Caraca, eu achei que era dia 15, né, dia 15, foi, é, na primeira semana, caramba, mano, que bom, que bom, que bom, isso é muito bom, toda uma notícia que eu já recebi em toda a minha vida. Bom, eu que tenho que agradecer vocês, viu, gente, agradecer aqui a Edna também, né, agradecer aí também a Edna aí, que teve toda a paciência aí comigo, com todos esses acampados e resolvendo todos os problemas. Edna, missão cumprida aí depois de 93 dias de luta? Não, 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 missão cumprida é a liberdade do presidente Lula, 93 dias não é brincadeira, mas pelo Lula a gente resiste a vida inteira, missão cumprida de resistência, e de denunciar ao Brasil, o mundo, com a prisão política contra o maior líder político de esquerda do mundo. Essa missão nós cumprimos. Agora passamos pelo novo processo, o processo agora é Lula presidente, Lula presidente! É isso aí, Edna, muito obrigado aí. Minéia, Clara, Juazeiro, Salitre, Juazeiro, Petrolina, um abraço, um abraço pro Pernambuco aí, pessoas, um abraço pro Maranhão, um abraço pro Piauí, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Tocantins, Pará, Paraíba, todos os estados aí que lutou junto conosco pelo Lula livre. Conseguimos, pessoas, vencemos, vencemos o estado doentio, vencemos a anomalia jurídica, vencemos a ruptura constitucional, vamos que vamos, aguardar a saída de Lula, tão esperada, tão esperada, tão aguardada. Giovana, já vem Giovana, calma, porque eu também tô muito ansioso, Giovana, eu também tô muito ansioso, tá todo mundo, cadê ele, cadê ele, já vem, já tá aparecendo, já saiu mesmo, gente, já saiu mesmo, eu conversei agora aqui com o pessoal do PT, né, o que acontece é o seguinte, vamos contextualizar, houve uma guerra de liminares, em síntese, né, em síntese, houve uma guerra de liminares aí, saiu uma liminares há 10 horas, liberando Lula, depois, opa, desculpa, perdão, depois saiu outra barrando, e agora outra falando que tem uma hora pra libertar Lula, e acabou às 17 horas e 4 minutos, vamos que vamos. O povo mexicano, cansou do neto-tráfico, cansou do desmão do judiciário, cansou da bandalheira, que a prefeita da cidade do México, uma das maiores cidades latino-americanas, é mulher, é professora, e a de esquerda, viva o lugar de liminares, segue a mão de liminares. Neuri Souza, ele vai sair, Neuri, calma, paciência, paciência, eu também tô nessa pilha, eu tô aqui, eu já ruí, eu já comi todas as unhas da minha mão, já está na carne viva, eu já não aguento mais de ansiedade, mas é isso aí, pessoas, hoje pode tudo, hoje pode ansiedade aí, hoje pode também aí, eu não segui os padrões da nova militância, eu não segui o padrão da nova militância, do acampamento Marisa Letícia, usei um palavreado um pouco mais chulo aí, peço desculpa a todos, e se inscreve.